Criar limites e relacionamentos saudáveis é dar as pessoas a honra de realmente conhecê-las quando você fala a verdade. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. À medida que as energias da ascensão se intensificam, passamos pelo vórtice de compressão do contínuo espaço-tempo linear para o vácuo do espaço e estamos sentindo tudo isso, toda essa expansão e a compressão pulsante nos níveis mais profundos e mais elevados, tanto internos quanto externos, através dos movimentos astrológicos atualmente no céu. E toda essa energia que acontece lá em cima e nos planos mais sutis, refletem nas nossas vidas de forma individual e coletiva. E tudo isso mexe muito com as nossas vidas e mexe mesmo, abalando a estrutura emocional e alguns estão passando por fortes, intensas desconstruções de saúde, finanças e relacionamentos e ficam paralisados, sem saber o que fazer e alguns estão carregando por longo tempo uma cruz tão pesada. E agora a pergunta é, por quanto tempo mais você vai ficar aí, paralisado, carregando essa cruz? E talvez você pode ter passado por desconstrução sim, eu sei disso. Talvez você tenha desconstruído os seus relacionamentos mais importantes, a sua saúde, as suas finanças, sua família, enfim. E eu estou aqui para dizer para você que você não é o único e nem o primeiro a passar por tudo isso. E a segunda pergunta que eu quero fazer para você é, por quanto tempo mais você vai ficar aí, paralisado, sofrendo, pensando, pensando e pensando, sem nada acontecer? Bob Proctor diz que o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz 353 milhões de vezes. E Greg Brandon diz que o coração é o maior condutor bioelétrico e biomagnético do nosso corpo. Estudos apontam que o nosso coração tem cerca de 5 mil neurônios a mais que o nosso cérebro e isso faz o nosso coração ser 5 mil vezes mais potente ainda. Então, pense comigo, se isso acontece, olhe o poder que nós temos nas nossas mãos e que muitos ainda não sabem usar, de forma eficiente e com sabedoria, ficando presos, parados. E todo esse movimento mundial focado em notícias negativas fazem potencializar essa energia de forma coletiva. E quando você olha para isso e obtém conhecimento, você acorda e percebe o quanto essa matrix é negativa e quando você desperta, você passa a ter fome e quer saber mais como sair desse sistema e sente uma forte vontade de obter mais e mais conhecimento. E a vontade de saber suas origens, quem você realmente é, conectar com as suas habilidades e com a sua essência verdadeira, faz você sair da matrix e conectar a matriz divina, mudando todo esse cenário de sofrimento e saindo do ciclo repetitivo e exaustivo. Quando você aprende a usar as suas ferramentas mais poderosas de forma consciente, através do seu raciocínio, a sua intuição e a sua percepção, tudo se transforma. E se você quiser saber como tudo isso funciona, de forma efetiva, chegou a hora de sacudir a poeira e de se reinventar, em uma nova construção. E eu sei que não está sendo nada fácil para você nesse momento. Mas eu te garanto que se você der uma oportunidade de fazer a sua vida um laboratório, seguindo passo por passo dessa experiência e usar essas ferramentas orgânicas com sabedoria, você vai ter a chance de experimentar, na prática, o que esses grandes mestres nos dizem. E eu estou muito feliz em receber você aqui no meu canal, nesse momento. Eu me chamo Michele Vernier e foi exatamente isso que aconteceu comigo e foi o que eu fiz e o que eu venho fazendo sempre. E é o que realmente deu certo para mim, que está dando certo para muitas pessoas e se você quiser, também pode dar certo para você. E se você sente o desejo no seu coração e uma forte vontade de mudar, hoje eu tenho a honra de convidar você para uma jornada muito, muito especial, onde nós podemos ter a oportunidade de fazer essa experiência juntos. Olha que bacana! E claro, né gente? Se você quiser, eu vou te ajudar a despertar uma parte do seu cérebro que talvez esteja atormecido porque você nunca ativou, ninguém nunca falou como funcionava e agora você vai ter a chance de aprender mais sobre energia e como tudo isso funciona. Despertando o poder do seu subconsciente, reconectando a sua sabedoria interior, afinando os seus instrumentos certos, que é a sua mente, o seu corpo e o seu coração, alavancando essas habilidades, ativando esse poder multidimensional que já é seu, que está aí dentro guardadinho pronto para você usufruir de todos esses benefícios que já são seus, mas que você nunca acessou porque você não sabe como fazer isso, porque ninguém nunca te ensinou. A sua vida, ela vai mudar, tudo vai se transformar na sua volta exatamente como eles dizem. E nos dias 23, 24 e 25 de junho, eu vou dar 3 aulas gratuitas online para aqueles que estão despertando. E eu posso chamar isso até mesmo de um despertar para iniciantes, onde eu vou ajudar você com os primeiros passos e eu vou mostrar um dos caminhos onde você vai utilizar técnicas simples, fáceis e muito eficientes. E você pode poder experimentar aplicando na sua rotina diária e você pode fazer isso em uma nova experiência, fazendo um laboratório na sua vida e se você estender por mais 21 dias em um novo estilo de vida, eu te garanto que se você fizer tudo o que eu disser, passo por passo, eu tenho certeza que você vai conseguir sair dessa. Por quê? Eu vou compartilhar com você exatamente o que eu fiz para sair de todas essas situações, esses desafios que você está vivendo hoje, sem ficar gastando um monte de dinheiro com terapias e nós temos a oportunidade de fazer essa jornada juntos, que será um verdadeiro mergulho profundo e você vai usar o seu tempo de uma forma mais efetiva, olhando para tudo isso, vamos dizer assim, de uma outra perspectiva de vida e você vai ter a chance de olhar para as oportunidades que estão bem aí na sua frente e que você não vê, porque nunca ninguém te ensinou isso. E eu sempre falo, né gente, nós temos uma nave espacial aqui dentro, mas nos deram uma habilitação de carroça e o nosso desafio é aprender a apertar os botõezinhos certos, então chegou a hora de aperter esses botões e os botões certos e se você me der a oportunidade eu vou te ajudar com esses passos, onde você vai saber como tudo isso funciona, você vai aprender mais sobre energia, como sintonizar a sua energia com o fluxo do universo e você vai acessar uma parte muito importante que está aí, adormecida, sintonizando a sua parte racional com a sua intuição, unificando mente e coração, deixando de lado a tagarelice mental e passando a acessar o poder do seu subconsciente e fazendo ele trabalhar para você, olha que incrível, ao invés de você ficar gastando a sua energia humana em pensamentos que não estão te ajudando em nada, você vai virar essa chave, você vai começar a investir a sua energia humana no que realmente faz sentido e diferença na sua vida e talvez até mesmo na vida de todas as pessoas que estão aí na sua volta, os seus relacionamentos eles vão mudar, tudo vai melhorar, o seu novo estilo de vida vai fazer você revigorar suas finanças e você vai aprender a se reinventar e tudo isso vai ser ativado através do poder do seu subconsciente que está aí adormecido porque você nunca acessou e eu vou te ajudar te ensinando a fazer isso então vamos nessa, as vagas para essas três aulas elas são limitadas porque eu realmente gosto muito de interagir com cada um de vocês de forma ao vivo, de forma interativa, através do nosso grupo fechado então se você realmente quer participar dessa jornada de três dias comigo, basta você preencher o formulário que você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo ou em algum lugar deste poço e eu estou muito animada para te ver nas nossas aulas, então anota aí os dias 23, 24 e 25 de junho e agora eu quero retificar o horário que eu mencionei no vídeo anterior onde eu falei que seria as 21 horas e 30 minutos e a pedido de vocês nós faremos o nosso encontro ao vivo às 21 horas do horário de Brasília, combinado? ah, e por favor, lembra de compartilhar essa publicação com os seus amigos eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão desanimadas e tristes e que estão passando por situações, por desconstruções e uma nova construção na sua vida nós podemos ajudar, trazendo elas para o nosso encontro gratidão do fundo do meu coração por estarmos juntos nos vemos nas nossas aulas, um beijo no seu coração e namastê Música 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 Música